Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje galera eu vou mostrar pra vocês como resolver o erro do anti-cheat do CSGO que não deixa você fazer live ou gravar o jogo, tá? Coisas rápidas, na descrição vou deixar um link que é o link da Gamers Club, que é o link que você precisa baixar, tá? Pra conseguir fazer isso, resolver esse problema Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu estou gravando com o Streamlabs OBS Vou mostrar a tela aqui Essa é a minha tela, tá? Estou com a tela gravada, meu monitor e tem o CSGO aqui embaixo, tá? Lembrando, pra você que não adicionou ainda, clica no maisinho, jogo, adicionar a fonte Eu já tenho o meu adicionado, né? Você coloca o que você quiser, CSGO, jogo, novo Esse eu coloquei, tanto faz, você escolhe o seu nome Adicionar a fonte, vai clicar aqui em capturar janela específica E você vai selecionar o Counter Strike quando ele estiver aberto, tá bom? Você pode colocar todas essas informações aqui, como eu coloco Se quiser você pode copiar, tá? Eu uso a resolução 4x3, mas qualquer resolução funciona Tá? Qualquer resolução funciona Lembrando, eu já vi alguns tutoriais mostrando pra você capturar a tela e esticar Só que o Steam Labs OBS, você não consegue fazer isso E eu não sei porquê Tudo bem Algumas outras informações Minha Steam Estou capturando a tela? Estou Minha Steam, eu não estou usando nenhum comando, tá? De inicialização, tá vendo? Não estou usando nenhum E não estou usando nenhuma beta Porque vai que dá alguma coisa e pode dar alguma merda, né? Então, lembrando, esqueça de deixar o like, se inscreve aqui embaixo e comenta se essa informação te ajudou, tá bom? E compartilha também para os amigos Então, vamos lá Você vai precisar baixar a Gamers Club Tá? A Gamers Club você vai vir aqui, ó Abriu o seu launcher Esse é a Gamers Club, tá? GamersClub.com.br Você vai só precisar se logar com o Steam normalmente Depois de se logar, você vai clicar aqui GamersClub Antisheet Você vai baixar aqui o GamersClub Antisheet Eu não vou precisar baixar porque eu já baixei para vocês Que é esse arquivo aqui, ó, tá? Você vai instalar ele normalmente E ele vai ficar desse jeito aqui, ó GamersClub Antisheet Vai ficar desse jeito aqui Tá? GamersClub Antisheet é esse aqui Desculpa que minha câmera está na frente Esse é o que você vai baixar Quando você instalar, ele vai ficar assim, ó Tá? O que você vai fazer? Antes de você abrir o jogo Você vai abrir o Antisheet Vai clicar em Continuar, né? Para ele abrir normalmente Ele vai carregar Ele já vai ver que a sua Steam já está aberta Vou clicar aqui em abrir o jogo Vou mostrar para vocês Aqui é o Steam Labs OBS Vou tirar a minha tela Vou tirar aqui esse jogo novo Que eu já tenho o meu já feito E ele já está aqui visualizado, tá? Se quiser, você pode fazer isso no OBS normal E no OBS Live funcionou normalmente Você vai clicar em Abrir o jogo na GamersClub E ele já vai abrir o CSGO automaticamente, tá? Cliquei aqui Acabei de clicar em Abrir o jogo E ele já está abrindo o CSGO Pronto, meu CSGO já abriu Já está carregando E pronto Funcionou Tá? Então é rápido Fácil É só você baixar o Launcher da GamersClub Tá? E você consegue abrir o jogo normalmente Tá vendo? Eu estou jogando normalmente aqui É a Steam Tudo certinho A galera que me mandou mensagem Mano, não tem nem o que falar Vou mostrar para vocês aqui Lembrando Só baixar o Launcher da GamersClub Pesquisa no Google GamersClub.com.br Ou digita no seu navegador Baixando o Launcher Instalando Clicando em Abrir o jogo Já com a Steam aberta Ele vai abrir o jogo normalmente, tá bom? Então, lembrando Deixa o like Se inscreve aí Ajuda a nós E comenta se essa informação te ajudou Tá bom? E compartilha Tamo junto, galera É nóis E aí E aí E aí